Bom, de dia e de sol, eu vou te encontrar Tomar a tua mão, levar pra aquele bar Pede muita cerveja pra gente esfriar Chuva, quando está chovendo também vou te encontrar Levar a tua mão, pra um canto te levar Te dar milhões de beijos pra gente esquertar Quando é outono eu tenho mais amor E na primavera te dou amor e flor Saiba, meu bem, que eu te amo nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transportando de amor para te dar Sol, se o dia é de sol, eu vou te encontrar Tomar a tua mão, levar pra aquele bar Pede muita cerveja pra gente esfriar Chuva, quando está chovendo também vou te encontrar Tomar a tua mão, pra um canto te levar Te dar milhões de beijos pra gente despertar Quando é outono eu tenho mais amor E na primavera te dou amor e flor Saiba, meu bem, que eu te amo nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transportando de amor para te dar Saiba, meu bem, que eu te amo nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transportando de amor para te dar Isso é Reginaldo Rossi, gente É que ele só conhece Carçom, assim, a boca Antenado que ele declara amor muito bem Reginaldo Rossi é um grande declarador E um grande declarador E um grande declarador